Bem-vindo ao P.G.A.I. Eu estou perto, Lara, perto de uma coisa muito importante. Um dia, você vai entender. Eu não quero entender, só quero que você pare. Que seja meu pai novamente. Vamos, pegamos eles! Continue correndo, pai! Atropela ela! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, merda! Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. Eles deviam estar contando com a nossa perseguição. Malditos. Eles não estavam fugindo. Isso foi uma manobra de ataque. Eles ainda estão por aí. Ah! O que é isso? É, essas são táticas de guerrilha, eles sabiam que deveriam atacar as antenas de comunicação assim que nós aparecemos Merda, nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes, isso vai acabar com o nosso trunograma Todas as equipes, atenção, os nativos colocaram armadilhas na floresta Não, 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 não Atenção, é um ataque O que é isso? Vámonos! Estamos nos equipando Eu estava no primeiro voo para a Sibéria Com o objetivo de tomar uma antiga base soviética Agora mais soldados chegam a cada minuto O Constantin falou aos novos recrutas E eu fiquei de longe observando Adoro ouvi-lo falar Nunca perde a graça Eu nunca fui muito de acreditar Mas antes eram só palavras Isso é diferente, é a verdade Nós somos todos homens quebrados E a trindade está nos fazendo inteiros novamente Nos dando propósito Um novo mundo nos aguarda Mesmo aqueles que não acreditam Têm um papel a desempenhar E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Ainda está lá. Vamos 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 lá.